A vista, bora lá dentro, anda Bora lá Só o ciclo agora que ele vai levar essa caixa, só o ciclo agora Aguardando as notificações, bom dia, bom sábado pra você Hoje é 4, 4 de setembro do ano de 2021 E nós estamos novamente começando o mês aqui nas Casas Rochas E já estou com o Robson e com a... Com a Camila E a Camila, é a Camila Lembrando que a Camila é uma novidade É, vamos falar disso, vamos falar de todos esses assuntos Tá, só as notificações Pode ficar à vontade aqui da... Vamos aguardar as notificações aí 5 fotos e pra cá Não tem internet não, tem internet aí boa não, né? Sim Não, não, então tá bom Deixa eu ver Eu tô vendo os dados móveis, mas vamos abrir aqui as notificações Eu com o Robson e a Camila É isso aí Aqui na feira da Rochinha, viu? E no sábado tem feira livre e tem a feira do Rochinha E eu já tenho várias promoções Tem a feira do Rochinha aqui, junto... Dentro da feira, né? Dentro da feira livre você encontra a feira do Rochinha também Eu já estou aqui nas Casas Rochas, já abri uma pessoa Vamos começar aqui E é promoção todo sábado Toda manhã tem sábado Estou aqui com o Robson e com a Camila Fica pra cá, Robson, não pode não morrer Só lembrando aqui, gente, que a Camila é novidade Casa nova agora Casa nova E a gente conhece o trabalho da Camila já aqui em toda a Itapajá Então vem comprar nas Casas Rochas Nosso amigo Robson também, que é o... Você ajuda aqui na... ele é o pastor É, os homens da... o homem e a mulher da comunicação das Casas Rochas E eu queria falar um pouco desse sábado que tem feira livre e tem feira Casas Rochas Pode ficar à vontade aí, pode falar, Robson Pronto, nós vamos passar aqui já pra falar pra você Convidar você que está em casa Vai compartilhando aí pra atingir o maior número de pessoas, tá bom? Olha, gente, hoje é sábado, né, Jorge? Como você acabou de falar E dia de sábado é dia de feira na cidade de Itapajé E é dia da feira do Rochinha Tem produtos, né, Jorge? Com preço de banana Olha que loucura O preço de banana você vai encontrar aqui na Casas Rochas Hoje, olha, Jorge, eu quero falar pra você Eu quero já pegar aqui o travesseiro, Camila Travesseiro, você que está aí precisando Vamos ver aqui as promoções, vamos lá Um travesseiro, na realidade são dois São dois travesseiros, mas olha aqui que loucura Aqui está na mão da Camila Você leva hoje um travesseiro por R$ 8,90 E o segundo sai totalmente grato Então são... Dois travesseiros por R$ 8,90 Eu quero deixar aqui a Camila falar um pouquinho das promoções aqui da Casas Rochas Alô, atenção você que está aí em casa Eu, você que está nos vendo aí agora Eu quero te convidar pra vir agora, nesse momento Pra maior feira da região A feira do Rochinha aqui na Casas Rochas Tá aqui no centro de Itapajé Na rua Manuel Luiz da Rocha Em frente, a Banta dos Teixeiros Que são o nosso parceiro de área aqui da Casas Rochas Então eu quero te convidar a vir pra casa Sabe por quê? Tem muita novidade A Camila vai já falar, ó É a promoção aqui da Casas Rochas Hoje você vai levar o quarto pra casa É a cama, guarda-roupa, cabeceira, comida O quarto perfeito Pelo precião Você vai se surpreender com esses preços Vou passar um pouquinho pra Camila Vai estar falando um pouquinho dos nossos produtos Camila, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Eu estou compartilhando aqui Eu estou compartilhando em tempo real Essa live Tá que bom? Aqui você procura meu amigo Jorge Pote Tá bom? Tá fazendo aqui uma live pra gente Muito bacana, muito maravilhosa Pra gente poder falar pro pessoal que tá em casa Não é, Rocha? Porque quem tá aqui na feira Tá aqui aproveitando Vamos compartilhar também Aproveita, vamos compartilhar Quem tá aí na feira da cidade Já passou muita gente por aqui Para aproveitar a feira do Rochinha, tá bom? E você que tá em casa Dá tempo pra você levantar do sofá Levanta da cama, levanta da rede Levanta da onde você estiver E corre aqui pra feira do Rochinha Porque são preços exclusivos Agora pra nossa feira, tá bom? Pra isso, Robson? É isso, são preços exclusivos Com aquelas promoções realmente Pode entrar, mas de trás Com bem-vindos Clips tão aproveitando Pronto, já estou ao vivo aqui Já estou ao vivo Olha, vou deixar eu mostrar aqui o pessoal de casa Você que tá vendo a gente agora Compartilha seu live Pro seus amigos Verem também aqui As novidades da feira do Rochinha Olha, Camila Você leva pra casa hoje Conjunto Olha, a patroa já tá olhando Conjunto em copo Aqui na promoção Conjunto em copo na promoção Nove e noventa e nove O copo mais barato do Brasil Tá aqui ele O copo mais barato do Brasil Apenas nove e noventa e nove Você vai comprar Olha que loucura Olha que loucura Olha, dona de casa vai garantir o seu Bora levar Tá muito barato Tá barato demais O que tem mais aí na promoção Pra feira do Rochinha Olha, Jorge Hoje Atenção você que tá em casa Com a panela de pressão Com a panela de pressão Aqui na casa do Rocha Tris e nove e noventa e nove Camila Tá barato demais Esse preço é real? É, o preço é real Porque a casa do Rocha Olha, gente A casa do Rocha Anuncia o produto E o preço Pode entrar Seja bem-vindo Pode entrar E nós vamos daqui a pouco Falar do nosso encarte premiado Camila Pra aquele que tá em casa Encarte premiado Nós vamos falar daqui a pouquinho Vou pedir a minha assistente Alana Pra trazer o encarte Aqui pra mim Por favor Alana Cadê a Antônia? Antônia, vem ajudar a gente também Aqui nessa live Pra as meninas ir mostrando Os produtos que são Com preço especial Com encarte Que a gente tá trabalhando aí Na semana Casas Rocha vai até você Vai até você, gente Exatamente Nós estamos aí com o projeto Casas Rocha vai até você Casas Rocha No seu bairro Deixa eu falar pra você No viragem Camila Olha só Você que está recebendo Esse encarte aí na sua casa Esse encarte Você que está recebendo na sua casa Você que está recebendo na rua Esse encarte em Geoge É uma loucura, viu? Você que está recebendo esse encarte Aí na sua casa A Camila vai explicar pra você Daqui a pouquinho Ela vai explicar pra você O que que acontece Você que recebeu esse encarte E revolu no mato Gente, você perdeu uma oportunidade muito grande Viu, Camila Olha só Tem gente que recebeu Foi o seu leve O encarte E revolu Esse encarte aí vale o que? Vale um smartphone? Rapaz, esse encarte Vale um smartphone Xiaomi Note 10 Sem comprar Só pra receber Só pra receber ele Uau, só o Rochinha mesmo Rapaz, só o Rochinha A sua procura Só o Rochinha Você que recebeu esse encarte E revolu Você perdeu Sabe por quê? Você com esse encarte Geoge Só pra você levar pra casa Ajuda a natureza Não polui a cidade No intuito De você levar esse encarte Pra casa E está participando De um sorteio De um celular Xiaomi Note 10 Só pra você guardar Esse encarte O encarte do Mega Feirão O cliente está levando O cliente está levando Três travesseiros Né? O par Seis travesseiros Cada par Por nove Oito e noventa e nove Por oito e noventa e nove O par de travesseiros Aqui na casa Os Rochas Aí o segundo travesseiro O Rochinha lhe dá De graça Sabe? De brinde Eu quero falar pra você Olha Você comprando A cama A cama Unibox Casal Unibox Casal Camila Por seiscentos e noventa Você leva Uma cama Já tá barato Unibox Casal E a segura Camila Agora se você colocar Mais trezentos reais Você vai levar Uma segunda cama Tá bom? Já imaginou? Comprar uma cama Casal box Por trezentos reais É a promoção casadinha Compra um E leva Mais uma Por apenas Trezentos reais São duas camas Box Por menos de mil reais Aqui na Casas Rocha Deixa eu dar um alô Aqui pro meu amigo Cinegrafista Jorge Ponte Tá bom? Grande amigo Que está aqui com a gente Ele que tá fazendo Aqui essa filmagem Essa gravação ao vivo Levrando pra você As notícias aqui As boas novas Das promoções Das Casas Rocha Tá todo mundo Aproveitando É isso Já compartilhou Já tô compartilhando Aqui no Facebook Já tô compartilhando Aqui no Facebook Rapaz Tá uma loucura Eu já compartilhei Facebook WhatsApp Eu já compartilhei Tudo que é canto Gente Porque tá muito bom Tá muito barato Promoções aqui Exclusivas Deste sábado Casas Rocha Deixa eu falar Aqui pra você De mais promoção Tá bom? Vamos falar aqui Olha Que loucura Camila Vamos mostrar Aqui na feira Do Rochinha Você encontra Hoje Hoje Na feira Do Rochinha De hoje Pontes Você que tá em casa Cinco panos De prato Grande Olha Que loucura Caraveceiro Dá Tepa se brulhar Cinco panos de prato Pano de prato Grande Sabe por quanto? Rapaz Preço de banana Só ter a banana Preço de banana Por dez reais Dez reais Baixou agora Aqui na feira Cinco panos de prato Dez rai Cinco Por dez Aí Camila Tem aquele pessoal Que faz academia Cinco por dez Olha Cinco por dez Olha O pessoal comprando Cinco por dez Dez Pronto Dez panos Deixa eu separar Aqui pra ela Dez panos Dez panos Dez Dez Então aproveitando Tá bom Aproveita você também E compartilha Para que os seus amigos Possam ver As promoções Aqui da Casas Rocha Tá bom Alô você minha amiga Dona de casa Alô você pai de família Vem aqui pra feira Do Rochinha Vamos aproveitar Olha Filma o pessoal Aproveitando aqui As promoções Gente olha Promoção exclusiva Cinco panos de prato Por apenas Dez reais Aqui na feira Do Rochinha Esse conjunto de copo Aqui tá com preços Especial também Por apenas Nove e noventa e nove Você vai comprar Um conjunto de copos Aqui na feira Do Rochinha Gente tá esperando Que corre pra cá Que tem promoção Vou falar aqui pra você Olha Panela de impressão Sabe essa panela de impressão O pessoal Já acabou a panela Não Tá aqui ainda tem Olha Panela de impressão Panelux Essa panela Que você tá vendo Aqui baixou Baixou Em tempo real A gente tá baixando O preço das coisas Aqui pra você Essa panela Aqui está custando Apenas Trinta e nove E noventa Meu amor Apenas Vinte e seis E noventa Tá bom Que tá a manta Aproveita Eu estou falando pra você Ela vai só pegar lá dentro Só que é dez Ela quer dez Muito bem Olha a cliente já saindo aqui Aproveitando Gente essa cliente aqui Aproveitou Tem que repor Pega o pano de prato Lá na outra loja Pega porque aqui tá acabando Pega também em travesseiro Viu Os travesseiros que estão aqui Já ó Muito bem Muito bem E o ventilador Olha Camila Nesse calorzão Nesse calorzão Nesse calorzão de hoje Olha que loucura Camila O ventilador mais barato Olha chegando Chegando mais Tá chegando reposição aí Tá chegando Reposição aí Tá chegando mais Reposição da panela Panela de pressão Olha aí R$29,90 A panela de pressão Aqui na Casas Rochas O estoque é grande Eita Acabou de chegar É grande E hoje Hoje é sábado 4 litros e meio Isso Você quer comer aquela carne assada Aquela carne assada Sem óleo Eita Pra você manter o seu corpo No ritmo Sem óleo Amanhã é domingo Amanhã é domingo Olha aí Já pensou Você levar uma churrasqueira dessa Por R$50 Mas o que é que acontece Você leva uma churrasqueira Aí a segunda churrasqueira Sai por R$50 Aqui na promoção da Casas Rochas Olha Você comprando É pra você que tá assistindo a live agora Olha O Bob não vai comprar uma e vai me dar outra Essa promoção é especial Pra quem tá assistindo agora Camila Viu Pra quem tá assistindo agora Essa promoção Ela é especial Aí eu quero falar também Sabe de que Vontade de tomar aquele cafezinho Papo de café Olha Da Evicto Bom dia Garrafa de café evicta Por apenas R$14,99 Evicta É coisa boa Viu gente Aproveita Somente aqui na Facebook Você vai comprar Garrafa de café Por este preço Agora eu quero falar pra você De uma promoção Eita Essa aqui é para Os cinco primeiros Que estão vendo a gente Aqui nessa live Viu Você que tá vendo aí agora A gente agora nessa live Vai levar esse liquidificador Aqui por apenas R$99,70 Tem também outra promoção aqui Imperdível Deixa eu ver se ainda tem Cadê? Acabou? Olha A questão do ferro A questão do ferro Tem ferro Promoção maluca Você bota aqui O alimento aqui Você vai triturar o alho Ganha tempo A cebola Você é dona de casa Sabe de quanto? R$26,99 Vai levar o dela Vai levar também Vai levar o daqui Na caixa Pronto Vai levar o dela Pessoal aproveitando aqui Em tempo real Não tem quem resista As promoções Da Casas Rocha Alô você Meu amigo Minha amiga Que tá me vendo agora De casa Pessoal aí Que tá fazendo a gravação Da gente Jorge Pontes Um grande abraço aí Dá um tchauzinho assim Jorge Pontes Na mão Ele tá fazendo a filmagem Assim pra gente Amanhã é dia de futebol Brasileirão Eita É dia de futebol amanhã? Apresenta aí Me chama aí Me chama aí na promoção Deixa eu ver Olha Nós temos aqui Antena Sky Foca nessa antena Antena Sky Deixa as clites bonitas passar Elas que estão aproveitando Gente Antena Sky Foca na antena Baixou o preço da antena Sky Sai aqui na Casas Rocha Por apenas Vinte e nove e setenta Eita menino Por apenas Vinte e nove e setenta Cem por cento digital Eu quero a vista Quer a vista? Não tem problema não Você vai levar ela A vista Por trezentos e cinquenta e seis Trezentos e cinquenta e seis E quarenta Não precisa nem pesquisar Porque este preço É o menor preço da cidade Não é isso Antônia? Vem cá Antônia Gente olha essa moça bonita aqui Ela faz parte do Casas Rocha Vai até você Não é isso? Está fazendo muito sucesso O pessoal está aproveitando? Hoje a gente já recebeu muita gente de Cajazeiras Do Barateiro Foi feito ontem né? Exatamente Que a gente visitou os bairros lá no Barateiro E hoje as pessoas vieram todas para as Casas Rocha Muito obrigada Gente e semana que vem tem rota nova Para você que não segue ainda Casas Rocha vai ter o feirão Feirão no Retiro Alô você que é do Retiro Aguarde Dia nove Retiro Tejo Suoca Vai ter feirão da Casas Rocha lá Gente olha É o projeto agora da Casas Rocha Deixa eu falar para você que a Casas Rocha A Casas Rocha está com um projeto Casas Rocha vai até você Como que funciona? Casas Rocha vai até você agora com nossos consultores de vendas A gente visita o seu bairro A sua localidade com o catálogo virtual Você já pode efetuar a compra com nossos consultores de vendas E já pode marcar a entrega Bom dia Seja bem vindo Nossos clientes lindas chegando na nossa loja E você marca a entrega Gente nossos consultores de vendas Estão aí espalhados em toda a região Iraçuba Tejo Suoca Uruburétama Umirim Fortaleza Agora chegou a novidade para você Casas Rocha Conceitos Olha aí Casas Rocha Conceitos Como funciona? Você vai chamar nosso representante Até a sua casa Você vai escolher a cozinha da maneira que você quiser Que é chamado móveis projetado Nós vamos projetar a sua cozinha O seu ambiente O seu quarto Da maneira que você quiser A gente vai fazer Olha Chegou aqui na Casas Rocha Um cantinho para café Jorge Dá um close aqui Jorge Um cantinho para café Olha que coisa linda Um cantinho para café Para você colocar na sua cozinha Deixar a sua cozinha Jorge Mais elegante A sua cozinha mais bonita Olha que lindo O que tal? Um cantinho para café desse Na sua casa Então vem para cá Então vem para cá Nós vamos falar agora Jorge De mais uma promoção Mais uma promoção aqui na Casas Rocha O fogão mais barato do Brasil O fogão mais barato do Brasil Pode pesquisar Não tem Forno Alto lipante Bandeja inox Quatro bocas Sabe por quanto? Essa promoção é para você que está assistindo aí no Facebook E para você que está compartilhando essa live agora Você que está compartilhando a live Vai levar o fogão grande Quatro bocas Camila por quanto? Quanto é o preço do fogão? Vamos mostrar o produto Sabe por que gente? Olha A Casas Rocha Ela trabalha assim Mostra o produto E o preço Olha o fogão Olha o fogão Aqui ele 397 Você leva este fogão Para a casa Hoje Vamos dar um giro Agora dentro da nossa loja Para você conhecer O que tem de bom Que chegou aqui na promoção Para a Casas Rocha Mas antes Compartilha essa live agora Vai Vai lá Compartilha com o seu amigo Compartilha nos grupos Compartilha aí Para você deixar Né? Bora compartilhar Pronto Vamos aqui compartilhar aqui também Vamos compartilhar aqui também Ao vivo Vamos compartilhar aqui no celular A nossa companheira Pronto Já achei Gerardo Pontes Achei pronto Estamos ao vivo aqui Antônia Pronto Compartilha lá Já 34 pessoas Compartilharam Né? Vamos lá Vamos ao vivo Aqui diretamente A Casas Rocha Vamos já já Para Casas Rocha Variedades Uma variedade Preço Baixo de verdade Para você Pronto Vamos lá Aproveita gente Aproveita as promoções Aqui da Casas Rocha Promoções exclusivas Para esse sábado Tá bom? Aproveita né? Pronto Nós vamos aqui Camila Rapidinho Aqui na Casas Rocha Variedades Aí já que a gente volta Aí quando eu voltar Aí a Camila vai Dar aqui Uma palavra Aqui das promoções Loucura 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 total Com preço baixo De verdade Para você Casas Rocha Só nesse Pronto Olha gente Nós já estamos aqui Na Casas Rocha Variedades Dá uma loucura total Preço baixo De verdade Para você Com aquele precinho Que cabe No seu bolso A Camila Já chegou Camila Camila Já chegou Aqui comigo Já chegou Aqui comigo Olha aí Você que trabalha Você que trabalha Camila Com impressão Você que trabalha Com digital Camila Quanto está custando Hoje Aqui na Casas Rocha Estamos ao vivo Compartilha essa live Vai compartilhando Vai compartilhando Vai compartilhando Essa live Para alcançar O maior número De seguidores E pessoa Camila Quanto está custando Hoje aqui na Casas Rocha Pronto Apenas R$19,90 Você vai comprar Na Casas Rocha Hoje Preço exclusivo Deste sábado Tá bom gente Preço exclusivo Olha gente A nossa loja Está recheada De oferta Olha os copos Olha os copos R$19,99 Você vai comprar Esse conjunto Olha Que loucura Que loucura Seis copos Eu vou comprar o meu Já comprou Pronto Você não pode ficar De fora dessa Vem pra cá Pra Casas Rocha Gente Tem muita loucura Pra você aqui Tem muita coisa Olha aí Que loucura Olha que loucura Você vai levar aí hoje R$3,99 E você vai O kit O kit Todo o kit São três Peças São três peças Por apenas R$3,99 Aqui Olha esse aqui Ele está fazendo sucesso Está fazendo sucesso São quantos Vamos contar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez peças Dez peças Dez peças Por vinte Quanto Olha que loucura R$29,99 Olha Jorge Dá um close aqui Olha aqui Olha aqui Que coisa linda Olha Camila Esses kits De mantimentos De mantimentos Chegou ontem Chegou ontem Gente Aqui na Casa Zorte Nós trabalhamos também Olha que loucura Com o melhor pé de moleque Da região Tem pé de moleque O melhor pé de moleque Da região Estefany Quanto é o pé de moleque? R$5,99 O pé de moleque Gente Aqui é a nossa amiga Estefany Ela que lhe atende Aqui no caixa Que conclui a venda Aqui é o Matheus Dá um tchau Matheus Olha toda a nossa equipe Não dá para ver o sorriso Por causa da massa Nós estamos sem massa Porque nós estamos filmando Mas nós vamos já colocar Então Olha tem pano de prato também É São 5 panos de prato Por R$10 Aqui na feira do Rochinha Está valendo exclusivo Agora para este sábado Para este sábado Não está valendo mais não Só este sábado Você que está vendo agora Olha Camila Que eu achei aqui na Casa Zorcha O melhor doce de leite Da região Rapaz Olha o preço Depois do almoço Olha o preço R$11,99 Eu tenho ele O cremoso E eu tenho esse Que é sucesso Que a nossa amiga Estefany Ela come direto Ela come direto Esse é o cascão O famoso doce cascão Olha que loucura Rapaz É só aqui na Casa Zorcha É É só na Casa Zorcha Que você vai encontrar Vamos entrar Vamos entrar Vamos conhecer a loja Vamos para cá Para este lado Pronto Você que está em casa Olha a gente está te mostrando agora A loja Casa Zorcha Variedade Por dentro Porque cada passo Que você dá Tem uma promoção Diferente Aqui dentro Dessa loja Tu com preço especial E tem preço especial Para este sábado Nós estamos aqui Com o nosso amigo Jorge Pontes Ele que está fazendo Essa transmissão Ao vivo Para você que está aí Em casa Aproveita E compartilha Para os seus amigos Também poder ver As promoções Aqui da Casa Zorcha Variedade Isso Olha aqui Camila Que acabou de chegar Acabou de chegar Na Casa Zorcha Gente É novidade Olha que loucura Camila É novidade Aqui na Casa Zorcha Olha o que acabou O que acabou de chegar Aqui na Casa Zorcha Vamos mostrar Para você que está em casa Vamos mostrar Para você que está em casa Gente Que loucura Você que trabalha Camila Com decoração Você que trabalha Com evento Olha Vem aqui na Casa Zorcha Porque Olha que loucura Olha que loucura Onde é que eu acho Olha que loucura Olha que loucura Para a gente ligar Para você que está em casa Vem aí Vamos ligar aqui para você Chegou Chegou aqui na Casa Zorcha Gente Tem novidade Todo dia tem uma novidade diferente Vamos caçar aqui Vamos procurar aqui um local Para a gente Fernando Faz o teste aqui Fernando Pronto Fernando vai auxiliar a gente Para mostrar aqui Para quem está em casa São cinco panos de prato Por dez reais Aqui na Casa Zorcha São cinco panos de prato grande Por dez reais Nós vamos dar um giro na loja Daqui a pouco Nós vamos mostrar o produto Que chegou aqui Na Casa Zorcha Camila Aqui nós temos também A nossa parte de Aqui são produtos escolares São lápis, caneta, caderno Pronto O Fernando conseguiu ali O Fernando Olha Novidade aqui na Casa Zorcha Novidade para você na Casa Zorcha Sabe de quanto O preço O preço dele está barato demais Está barato demais Um preço muito bom Aqui na Casa Zorcha 99,70 99,70 Você vai deixar a sua festa O seu ambiente mais elegante Olha que loucura Olha que bacana Você vai deixar o seu ambiente A sua festa mais bonita Com esse jogo de luz Você leva Camila Para onde você quiser Você bota na sua bolsa Para onde quiser mais bem Isso Olha a sessão escolar Que eu achei aqui Volta às aulas Você vai levar caderno A partir de R$8,99 Olha Cliente aproveitando Fazendo as compras Comprando caderno Nós temos a nossa Está chegando aí O dia das crianças Também Camila Está chegando o dia das crianças Sessão de brinquedos Olha aí Olha que loucura Tem brinquedo para criança De todas as idades Tem para menino Tem para menina É isso aí Tem muita coisa bacana Olha só o que eu encontrei aqui Olha que loucura R$10,70 Aqui na promoção da Casa Zoxa R$10,70 Olha que loucura Ele aqui está zangadinho E aqui ele está sorrindo Já está disponível Aqui é novidade Novidade para você Aqui na Casa Zoxa Quanto custa ele hoje Aqui na Casa Zoxa? R$18,99 Aqui ele está zangado E agora ele vai ficar alegre Igual eu e a Camila Alegre Olha R$18,99 Aqui na Casa Zoxa Gente Validade aqui gente É o que não falta O que não falta Tudo que você imagina Para a sua casa Sessão de brinquedos Sessão escolar Para a sua cozinha Tudo você vai encontrar Em um só lugar Casa Zoxa Validade Você que está me vendo Em casa Vem para a nossa loja Você que ainda não é cliente Vai passar a ser O nosso cliente também Também Camila eu gosto de carrinho Eu gosto de carrinho De brincar de carrinho E aqui na Casa Zoxa Você vai levar O carrinho De corrida R$1,99 Olha que loucura R$1,99 Você leva esse carrinho Para casa Hoje Olha gente Essa coleção Que acabou de chegar R$3,90 Você que vai fazer aniversário Quer colocar na lembrancinha Temos muita opção Temos apitos Aqui na promoção Da Casa Zoxa Muita coisa boa Bora lá Nós temos aqui também Você que vai para a praia Amanhã Você que vai para a praia Amanhã Gente é muito importante Olha atenção Camila Você que vai para a praia Com a criança Com o seu filho Tem que ter todo o cuidado Tá Todo o cuidado possível Na criança Não deixa ela ir para a piscina Sem o equipamento De segurança Né Camila Que é a boia De proteção Você que tem amor Aí pelos seus filhos Você que vai para a praia Gente ó E ele Ele tem um encaixe Ele fica fixado Aqui Ele regula Do tamanho da criança Ele vai regular Tá bom Então amanhã Você gosta de praia Gosta de piscina Gosta dos banhos Proteja a sua criança Tá bom Passe aqui na Casa Zoxa E compre A sua boia de proteção Tem masculina Tem feminina Tem vários Vários os tamanhos Camila Olha o que eu achei Aqui na Casa Zoxa Variedades Rapaz Bambolê Olha rapaz Que loucura Tem bambolê Camila Tu andou de patinete Camila Olha que loucura Patinete Patinete aqui na Casa Zoxa Tá uma loucura total Pra você É verdade É hora de presentear alguém Pra você presentear a sua criança Comprar um presente Casa Zoxa Variedades É o lugar certo Você vem direto Não vai nem bater perna não Já vem direto aqui Pra Casa Zoxa Gente Camila No meu tempo Eu brinquei muito Eu brinquei muito De pega vareta Olha que loucura Eu brinquei muito De pega vareta Eu acho que é assim ainda Né Eu brinquei muito De pega vareta A gente faz assim Ó Desse jeito Se espalha todos A gente vai tirando De um por um Sem mexer Você vai comprar aqui Quem ganhar Vai aí adquirindo pontuação E hoje tá barato demais Um real e noventa e nove Pega vareta Bora Bora Vamos lá Isso Nós vamos lá Pra loja de imóveis Agora fechar lá Mostrar pra vocês Mas a gente vai mostrar Mais uma vez Os produtos da loja de imóveis Pra quem tá chegando agora Tá bom Pra você que tá chegando agora Estamos indo lá Encerrar nossa live Lá na loja de imóveis E mostrar pra você Que ainda não viu Pra você que tá chegando agora Os produtos Que estão em promoção Na nossa loja de imóveis Tá bom Tem ventilador Olha Ventilador por apenas Oitenta e nove E noventa Tá Oitenta e nove E noventa Tem Atena Sky Sua TV Trinta e duas Polegadas Lembrando que a Casa Rocha Cobre qualquer oferta Da cidade Faça o seu orçamento Traz pra Casa Rocha E a Casa Rocha Compra sem entrada Gente Tem uma novidade Pra você que tá aí em casa Tem uma novidade agora Cartão de crédito Olha Cartão de crédito Camila Casa Rocha É a bandeira Visa Cartão de crédito Casa Rocha Bandeira Visa Cartão de crédito Casa Rocha Bandeira Visa Muito bem Novidade gente Olha Cartão de crédito Com a bandeira Visa Você vai encontrar Agora Casa cheia Olha Filma a Casa cheia Viu O pessoal tá aproveitando Aqui Vão registrar Você que tá ao vivo Aí em casa Me vendo Casa Rocha Vem pra Casa Rocha Aproveitar também Pessoal tá aqui Aproveitando Melhor rendimento Da cidade A maior variedade Você vai encontrar Aqui na Casa Rocha Lembrando pra você Que tem promoção especial No ventilador Ventilador E também A antena Parabólica Antena Sky Parcelinha 29,70 Do cartão E você vai comprar Hoje O ventilador Mais barato Do Brasil O ventilador mundial Seis pares 89,70 Camila Tá barato demais Tá barato demais Tá gente Então nós queremos falar Pra você Da Casa Rocha Tá bom Vamos encerrar Aqui Mas gente Vem pra cá Dá tempo ainda A agradecer Nosso grande passeio Vem pra cá De hoje De hoje Montes Esse cara Gente Tem sido A audiência Tocada Cara Só lembrando aqui Que você me chamou E disse que eram Poucas promoções Mas são muitas Promotores Vem pra As Casas Rochas É Alguém Direito É Rua Manoel Luiz da Rocha Manoel Luiz da Rocha Conte a Banca dos Peixes Obrigado a gente Por acompanhar A qualquer instante Na semana Tem mais promoções Do Rocha Exatamente